Help. Socorro. Socorro. Fire. Fogo. Fogo. Get back. Para trás. Para trás. Help me, please. Ajude-me, por favor. Ajude-me, por favor. Stop. Pare. Pare. Caution. Cuidado. Cuidado. Attention. Atenção. Atenção. Catch the thief. Pega o ladrão. Pega o ladrão. I was mugged. Fui assaltado. Fui assaltado. Can you describe him? Você pode descrevê-lo? Você pode descrevê-la? Alguém roubou meu carro. Alguém roubou meu carro. Chama a polícia. Chame a polícia. Chame uma ambulância, por favor. Chame uma ambulância, por favor. I need a doctor here. Preciso de um médico aqui. Preciso de um médico aqui. Qual é o número de emergência? Qual o número da emergência? Qual o número da emergência? Are you allergic to anything? Você tem alergia a alguma coisa? Você tem alergia a alguma coisa? I got in an accident. Eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente. O acidente aconteceu no cruzamento. O acidente aconteceu no cruzamento. There has been a car accident. houve um acidente. Houve um acidente de carro. Houve um acidente de carro. No chão agora. No chão agora. Hands up. Mãos para cima. Mãos para cima. Hands on the head. Mão na cabeça. Mão na cabeça. It's very urgent. É muito urgente. É muito urgente. Come quickly, please. Venha rápido, por favor. Venha rápido, por favor. Onde fica o hospital mais próximo? 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 Qual é o endereço da UPA? Qual é o endereço da UPA? Qual é o endereço da UPA? Onde fica o hospital mais próximo? Qual é o endereço da UPA? I have a cold. Eu estou gripado. Eu estou gripado. I have a fever Estou com febre Estou com febre My stomach hurts Meu estômago dói Meu estômago dói My throat is sore Minha garganta está inflamada Minha garganta está inflamada I have diarrhea Estou com diarreia Estou com diarreia Onde está a farmácia mais próxima? Onde fica a farmácia mais próxima? Take this medicine Tome este remedio Tome este remedio The building is on fire O prédio está em chamas O prédio está em chamas Call the fire department Ligue para os bombeiros Ligue para os bombeiros Where are you? Onde você está? Onde você está? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Is anyone hurt? Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? I can't move my leg Não consigo mexer Minha perna Não consigo mexer Minha perna Please stay calm Please stay calm Por favor, fique calmo Por favor, fique calmo Don't move Everything is going to be fine Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Do you want an interpreter? Você quer um intérprete? Você quer um intérprete? Do you have any ID? Você tem alguma identificação? Você tem alguma identificação? Aqui está uma cópia do boletim de ocorrência Aqui está uma cópia do boletim de ocorrência I lost my passport Eu perdi o meu passaporte Eu perdi o meu passaporte Please contact your embassy Por favor, entre em contato com a sua embaixada Por favor, entre em contato com a sua embaixada I'm lost Estou perdido Estou perdido I lost my wallet Perdi a minha carteira Perdi a minha carteira Perdi a minha carteira Please leave me alone Por favor, deixe-me em paz Por favor, deixe-me em paz As soon as possible O mais depressa possível O mais depressa possível I fell and got injured Eu caí e me machuquei Eu caí e me machuquei Eu caí e me machuquei